Fala galera, Rafa Benevides aqui. Estamos começando mais um vídeo, então pega uma cadeira e fica à vontade. Hoje eu vou mostrar para vocês que vocês têm uma ferramenta poderosíssima nas suas mãos. Uma ferramenta que é mais do que uma câmera. O seu celular. Muita gente já fica pensando no celular como uma câmera boa. Precisa ter uma câmera massa, não sei quantos megapixels. Inclusive eu falo sobre megapixels num vídeo aqui no canal, tá certo? Vou deixar o link aqui para vocês. Então dá uma olhadinha lá, entende melhor sobre pixels e megapixels. Mas voltando ao assunto, muita gente olha mais para a câmera do celular, mas o que ela pode gravar, como ela pode fotografar. Isso realmente é muito importante. Mas você tem que se lembrar que a sua câmera é muito mais do que isso. Com ela, você consegue clientes, você consegue alavancar o seu negócio, criar artes para você, criar conteúdo para as suas redes sociais, mostrar para os seus clientes o quão profissional você é. Um computador hoje em dia só se faz necessário para quem trabalha especificamente em alguma coisa. Ou mais, por comodidade também, quem está mais acostumado a trabalhar com isso. Mas essa coisinha aqui na sua mão, ela já é um computador muito mais portátil do que esses que você tem. Mesmo sendo ele notebook, ultra fino, seja o que for. Esse computador aqui dá para você trabalhar muito bem. Existem muitas pessoas ganhando muito dinheiro somente com isso. O marketing digital chegou hoje para revolucionar todo o mercado. E para você melhorar o seu negócio e alavancar as coisas, você só precisa disso. Você não precisa de um computador, não é necessário ter uma grande equipe. Para você iniciar o trabalho de marketing da sua empresa. Claro que para você especializar e melhorar cada vez mais a um nível superior, você vai precisar de uma equipe, você vai precisar de pessoas especializadas em certas áreas e assim por diante. Mas para você começar, você não precisa juntar dinheiro e não eu vou investir nisso depois e tal. Cara, comece com isso. Isso daqui é a sua porta de entrada para melhorar todo o seu negócio. Seja você trabalha em casa, autônomo, tenha um restaurante, tenha uma clínica ou uma empresa maior. Você pode começar com isso. Então, não deixe para depois. Comece já a gravar conteúdos, a postar, a criar arte através do celular. Que você vai ir muito longe. Então, não fique parado. Não fique esperando alguma coisa acontecer ou algo cair do céu. Que as coisas só vão acontecer se você se movimentar. Então, se movimente e aproveite esse computador, essa ferramenta que você tem na mão. É isso aí, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. A gente fica por aqui e se vê no próximo vídeo, se Deus quiser.